A mais um vídeo aqui no canal Marlin Natureza. Meu nome é Marlon e seja muito bem-vindo a um vídeo Fala Animal, que é uma série de vídeos onde eu explico e falo algumas coisas sobre animais. E hoje é a vez da árpia. Ela não é do Nordeste, tá? É uma ave de rapina que não ocorre no Nordeste. Apenas nas regiões de Amazônia e Mata Atlântica. A árpia, a árpia, a arpija, o gavião real, gavião de penacho, o iruete, o iraçu, o iraçu, o iraçu, o iraqui, o iraqui, o turim e o iraçu verdadeiro. É a mais pesada e uma das maiores aves de rapina do mundo, com envergadura de 2,5 metros e peso de até 12 quilos. A árpia é uma referência ao ser mitológico grego, por causa do tamanho e ferocidade do animal. Os primeiros exploradores europeus da América Central nomearam esta árpia com uma função de monstruosas, mulheres, meios-águias da mitologia grega. Classifica gavião de penacho e gavião real. São referências ao penacho na cabeça, característico da espécie, com um formato semelhante a de uma coroa. Gavião de penacho e gavião real são referências ao penacho da cabeça da caragnista de uma espécie, com um formato semelhante a uma coroa. O iruete é um termo tupi que contém o termo et, verdadeiro. Tupi para a grande ave é o iracui, o iraquê, veio da junção dos termos tupi-guarani para o pássaro. Ambos os sexos têm a crista de penas longas que levantam quanto ouvem algum ruído. Com as corujas, elas têm um disco facial de penas menores que podem focar ondas sonoras para melhorar sua capacidade de audição. A árpia possui como principal característica físicas olhos pequenos, um longo topete, a crista com duas penas maiores e uma cauda, uma cauda, três faixas cinzentas que podem medir até 2 barra 3 do comprimento da asa. Esta árvore é da família Acipitridae, possui asas longas e arredondadas, pernas curtas e grossas e dedos extremamente fortes, com enormes garras capazes até de levantar um carneiro do chão. Sua cabeça é cinza, o papo é a nuca, negros e peito, a barriga e a parte de dentro das asas brancas. Tem entre 50 a 90 centímetros de altura, uma envergadura de até 2,5 metros, de um peso variado entre 4 e 5,5 quilogramas, quando macho, entre 6 e 9 quilogramas, quando fêmea. As árpias são predadores extremamente eficazes, com garras mais compridas do que a de um urso cinzento. Uma águia adaptada ao voo é acrobático em ambientes florestais de espaços fechados. Elas se aproximam morfologicamente, não se sabe se filologicamente, de várias outras aves de rapina tropicais de grande tamanho, adaptadas à caça de grandes animais, arborícolas como macacos, preguiças e lêmures, etc. Tais como a águia coroada africana, a águia das filipinas e a águia da nova Guiné, que foi extinta na pré-história. Todas essas são chamadas de águias pega-macaco, em suas localidades de origem devido ao grande porte que coloca animais maiores como macacos em seu cardápio. O habitat principal são as florestas tropicais e as espécies se dispersam geograficamente no México, na Bolívia, na Argentina e na grande parte do Brasil, notamente na Amazônia. vivendo em árvores altas, dentro de vastas matas onde constrói seus ninhos, habitavam as matas brasileiras de forma abrangente. Hoje pode ser encontrado na Amazônia e é vista raramente na Mata Atlântica, na região amazônica da Guiana, onde foi bem estudado, verificou-se que é um predador, sobretudo, de mamíferos. Sua alimentação é composta de animais de porte médio, como aves, macacos, preguiças, até macacos maiores, como bugio. Elas caçam pelo menos 19 espécies de animais, 16 das quais aborícolas. Em cativeiro, são alimentadas com carne e pequenos animais, como ratos. As árpias, fêmeas, fazem seus ninhos em árvores com grandes alturas, de até 40 metros de altura. O casal dá uma cria ou dois. Geralmente, só o mais forte sobrevive. Os machos de árpias caçam animais menores, enquanto as fêmeas, bichos bem grandes, como os macacos e as preguiças. Os machos caçam tatus, cutias, porcos espinhos e outros bichos. Já as fêmeas caçam macacos, preguiças e até veados. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre uma espécie de ave comum na região amazônica, que pode desaparecer por causa do desmatamento na Amazônia, seu principal habitat natural, que é a Amazônia. Deixe seu like, seus comentários e compartilhe nosso canal. O próximo vídeo vai ser de quê? Do tatupeba ou do cachorro do mato? Lembrando, as fêmeas de árpias também caçam cachorros do mato, viu?